Oi pessoal, hoje vamos falar mais um pouquinho sobre experiências. E a minha experiência de hoje é um pouquinho, né, um pensamento um pouco assim diferente, mas que aconteceu uma situação hoje que me fez um pouco assim parar e me questionar sobre isso, né. A questão é, ser mãe é uma profissão? Vejam bem o que aconteceu comigo hoje. Hoje eu tive uma consulta, né, no médico, e aí ela fez o meu cadastro lá na hora da consulta e tal, perguntou nome, endereço, telefone, e a última pergunta, profissão. Na hora que ela parou pra perguntar isso, né, ela falou, qual a sua profissão? Aí eu parei assim, pensei, gente, qual é a minha profissão? Aí eu pensei, mãe, mas mãe é profissão? Não é tido como profissão, não existe um curso pra ser mãe, não existe uma faculdade pra ser mãe, mas ser mãe hoje em dia é uma coisa que ocupa muito o meu tempo, é a minha função principal. Eu saí do consultório e fiquei a tarde toda assim, me perguntando, me questionando se o que eu tava fazendo era alguma coisa que teria algum valor pra sociedade, né. É engraçado até a gente ficar se questionando disso, apesar da gente ter tanta certeza, né, daquilo que a gente faz, a gente, sabe, pensar que, nossa, é isso que eu gosto de fazer, eu amo cuidar do meu filho, eu amo ser mãe, mas a gente fica um pouco assim, travada às vezes pra falar isso, pra gritar pro mundo que é isso que a gente faz e aí qual é o problema, por favor, valorize o que eu faço. Na conclusão do pensamento, eu não tinha uma profissão, então eu pedi pra secretária colocar como autônoma, e assim eu passei a tarde toda me questionando sobre isso, pensando que eu faço tanta coisa, que eu faço às vezes o que eu posso e o que eu não posso, e o tempo todo que eu faço isso. São dois anos que eu me dedico a isso na minha vida, essa com certeza é a minha profissão, todo o meu esforço, todo o meu empenho, toda a minha energia vai pra isso, e eu não tô falando pra vocês que isso não vale a pena, pelo contrário, isso vale muito a pena. E o resultado disso eu colho todos os dias, com cada desenvolvimento do meu filho, com cada avanço que ele tem, e isso pra mim já basta, esse é o melhor pagamento, o maior pagamento de todos. E como eu já cansei de falar aqui pra vocês em outros vídeos, dinheiro nenhum no mundo pagaria, né, o que eu tenho aqui com ele, a nossa convivência, o fato de eu poder acompanhar cada nova etapa da vida dele, e isso sem dúvidas nenhuma, gente, não tem preço, eu não trocaria isso por nada nesse mundo. Mas às vezes acontecem algumas situações que fazem a gente se questionar, pensar, se realmente, sabe, isso é uma coisa que importa, se é uma coisa que tem valor, sabe, pro mundo, pro seu mundo. Isso tem valor no seu mundo, né, eu fiquei pensando nisso. Qual o valor que ser mãe tem pra mim? Eu acho que essa pergunta pra vocês eu não preciso nem responder, né, porque pra mim o valor que isso tem é infinito, sabe, eu não consigo demonstrar pra vocês em palavras o que ser mãe significa na minha vida, e eu acredito que pra muitas mães seja assim também. E a partir do momento que você é mãe, você é mãe a todo momento, não importa se você não trabalha fora, se você trabalha meio período, se você trabalha período integral, se você viaja ou não, você é mãe o tempo inteiro, você se considera já mãe em tempo integral, porque o pensamento, independente da profissão que você tem, independente do trabalho que você faça no seu dia a dia, seu pensamento é sempre no seu filho, 24 horas por dia uma mãe tá pensando no seu filho. Então, eu acho que da próxima vez que me perguntarem qual é a minha profissão, eu vou responder que eu sou mãe, que será que isso vai ficar muito cara de pau? Mas eu acho que é no mínimo justo, sabe, eu poder falar que sim, que eu faço isso, que isso é uma coisa que me faz feliz, apesar de todo o trabalho do mundo, e quem é mãe sabe que filho dá trabalho. Mas, com certeza, gente, a próxima vez eu vou responder isso, e aí eu gravo um vídeo pra vocês contando qual vai ser o resultado, a reação da pessoa que vai me perguntar isso, porque eu acho que vai ser uma resposta um pouquinho diferente do que eles estão acostumados a ouvir. Toda mãe é mãe em tempo integral, independente da profissão que você exerce, tudo que você faz na sua vida a partir do momento que você se torna mãe, é em função do bem-estar do seu filho, da sua família, tudo gira em torno daquele pequeno serzinho. Agora me diz vocês, o que vocês acham, gente? Ser mãe é uma profissão? Vocês consideram isso uma profissão? Aquela profissão que você leva pra vida, sabe? Eu acho que é, gente. Eu acho que mesmo não sendo uma coisa oficial, gente, a maternidade, ela te traz uma profissão, né? Uma profissão, mais ou menos isso. Gente, então vamos ficar por aqui. Um beijo grande pra vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau!